Então, vamos continuar aqui, vamos subir três correntinhas. Viro e repito o bloquinho de quatro pontos altos. Repito os três espacinhos, duas correntinhas e um ponto alto no ponto alto. Por três vezes. Cheguei aqui neste bloquinho de sete pontos altos, agora eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E agora, nós vamos fazer três espacinhos. Então, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. E aqui, vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Três, quatro, e vou dentro do espacinho e vou fazer mais três pontos altos pra ficar com um total de sete, tá? E agora, duas correntinhas. E vamos trabalhar no nosso lequinho, então, vamos trabalhar com pontos altos duplos. Então, eu pego duas laçadas, vou no primeiro ponto alto duplo e faço um ponto alto duplo. Vou no segundo e faço mais um ponto alto duplo. Então, aqui, nós vamos fazer os grupinhos de dois pontos altos duplos. E duas correntinhas em cada intervalinho. Pego duas laçadas, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto duplo. Mais um no próximo ponto alto duplo. E duas correntinhas e continuo. Dois pontos altos duplos. Um ponto alto duplo em cada ponto alto duplo. Tá? Vamos ficar aqui com sete grupinhos de dois pontos altos duplos. Tá? Então, vamos fazendo assim até chegar ali no finalzinho dos pontos altos. Então, são 14 na carreira anterior, né? Agora, eu estou fazendo aqui de dois em dois. Então, nós vamos ficar com sete grupinhos. Vou fazer o último. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos, tá? E aqui no último, eu não vou fazer correntinhas. Deixa eu ver aqui. Eu vou pegar na argolinha, nesta próxima argolinha. Faço um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas e vou fazer mais um ponto baixo na argolinha. Tá? Então, fica assim. Vou virar e agora nós vamos trabalhar nesses intervalinhos aqui, tá? Então, vou pegar duas laçadas e aqui nós vamos fazer grupinhos de quatro pontos altos duplos. Tá? Então, vou em cada espacinho e faço quatro pontos altos duplos. Então, um, dois, três, e quatro. E duas correntinhas de intervalinho e vou no próximo espacinho e faço mais quatro pontos altos duplos. Um, dois, três, e quatro. E duas correntinhas. Vou no próximo intervalinho e faço mais quatro pontos altos duplos. Um, dois, três, e quatro. E duas correntinhas e próximo intervalinho, quatro pontos altos duplos. Um, dois, três, e quatro. E duas correntinhas e quatro pontos altos no próximo intervalinho. Um, dois, três, e quatro. E duas correntinhas e vou no último espacinho e faço quatro pontos altos duplos. Um, dois, três, e quatro. Tá? Então, aqui eu vou ficar com um, dois, três, quatro, cinco, seis bloquinhos de quatro pontos altos e duas correntinhas nos intervalinhos. Aqui, eu termino com duas correntinhas. Vou neste último espacinho aqui e aqui já vou fazer ponto alto simples, porque eu já vou seguir a carreira aqui. Então, aqui eu faço três pontos altos. Então, um, dois, três, e mais quatro pontos altos pra ficar com sete pontos altos no total. Então, quatro, cinco, seis, e sete. E vou fazer duas correntinhas, um ponto alto no último ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Vou ficar aqui com quatro espacinhos vazios. duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto, cheguei nesse espaço maior, vou fazer sete pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. O sétimo eu pego no ponto alto. E repito os três espacinhos, duas correntinhas e um ponto alto. Três espacinhos, e vou repetir o bloquinho de quatro pontos altos também. Tá? Terminamos mais uma carreira. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha que lindo que está ficando. Tá? Então, vocês podem adaptar, né, essas correntinhas. Se não estiver dando certo pra vocês, aqui o número de correntinhas, vocês podem fazer conforme dá certo aí o ponto de vocês. Porque ela tem que ficar bem assentadinha aqui, tá? Não pode ficar rodada e também não pode ficar repuxando. Então, vamos continuar. Subo três correntinhas. Repito o bloquinho de quatro pontos altos. Repito os três espacinhos. Duas correntinhas e um ponto alto por três vezes. Cheguei aqui nos sete pontos altos, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco e um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E vou fazer aqui um espacinho sobre cada espacinho. Um, dois, três, quatro e mais um. Então, são cinco. Duas correntinhas, um ponto alto no ponto alto. Duas correntinhas. Um ponto alto no ponto alto. Já tenho dois. Um, dois, três, três, quatro. E o quinto, eu pulo dois pontos altos ou no terceiro eu faço um ponto alto, tá? E aqui eu vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. E mais três dentro deste espacinho, pra ficar com um total de sete pontos altos. E duas correntinhas. E agora, vamos trabalhar novamente aqui nesse leque. Então, pontos altos duplos. Então, vou pegar duas laçadas e vou em cada espacinho desse aqui e vou fazer um lequinho com duas... Dois pontos altos duplos. Então, vamos lá. Um ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo. E agora, vou fazer quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Duas laçadas e dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Um e dois. E agora, aqui, neste intervalinho, eu vou fazer com três correntinhas. Pego duas laçadas, vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos duplos. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Duas laçadas e dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Um e dois. Então, olha como que está ficando. Continuando aqui, três correntinhas. Duas laçadas, vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos duplos. Quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Dois pontos altos duplos. Agora, no intervalinho, eu faço com três correntinhas. Mais duas laçadas, vou no próximo espacinho e faço dois pontos altos duplos. Quatro correntinhas. Mais dois pontos altos duplos. Agora, três correntinhas. Vou no último espacinho e faço dois pontos altos duplos. Quatro correntinhas. E dois pontos altos duplos. E agora, vou prender aqui com ponto baixo, tá? Sem fazer correntinhas aqui no final. Prendo na argolinha com ponto baixo. Então, terminamos aqui mais uma carreira. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, então, agora, nós vamos fazer a última carreira aqui deste leque aqui. Então, vamos fazer aqui a última carreira. Então, essa última carreira, nós vamos fazer com pontos altos simples, tá? Então, aqui eu vou subir duas correntinhas. Vou virar e vou trabalhar dentro dos meus lequinhos. Então, eu vou fazer oito pontos altos dentro de cada lequinho. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E faço duas correntinhas, vou neste espacinho e faço um ponto baixo, mais duas correntinhas e vou trabalhar dentro do meu lequinho. Então, pego somente uma laçada, vou dentro desse espaço e vou fazer oito pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E duas correntinhas e um ponto baixo no intervalinho. Mais duas correntinhas e vou fazer os oito pontos altos dentro do meu lequinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E duas correntinhas, um ponto baixo no intervalinho, duas correntinhas e repito os oito pontos altos dentro do meu lequinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos dentro do último lequinho. E agora, duas correntinhas, só que eu não vou prender com ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar nesse espacinho, então, vou fazer aqui três pontos altos dentro do espacinho. E vamos continuar a nossa carreira aqui. Então, mais quatro pontos altos pra ficarmos com um total de sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito pontos altos dentro do meu lequinho. Um, dois, três, quatro, cinco e seis espacinhos. Tá? E vamos fazer aqui sete pontos altos. Então, eu já tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E faço os três espacinhos, duas correntinhas e um ponto alto por três vezes. E repito os quatro pontos altos seguintes. Tá? Tá? Então, deixa eu mostrar. Então, a próxima carreira, pessoal, vai ser idêntica à nossa primeira carreira. Tá bom? Então, já vamos... Já vou fazer com vocês. Então, vamos fazer aqui a próxima carreira, que é idêntica à primeira. Então, vamos subir aqui... Três correntinhas, viro e repito os quatro pontos altos. Repito os três espacinhos vazios, duas correntinhas e um ponto alto. Por três vezes. Cheguei nesses sete pontos altos, eu faço cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um ponto alto no último ponto alto do bloquinho. E agora, vou fazer os espacinhos vazios. Então, duas correntinhas e um ponto alto em cada ponto alto. Então, eu tenho um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou repetir aqui um ponto alto em cada ponto alto. e mais três dentro do espacinho. Fico com um total de sete pontos altos, tá? Então, agora, a próxima carreira, a gente vai fazer aquela argolinha, lembram, né? Dessa argolinha aqui. Aí, é só voltar o vídeo nesta parte e repetir quantas vezes for necessário. Tá? Então, deixa eu fazer aqui o início, subo aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, viro e vou no quarto ponto alto e faço um ponto alto. Vou fazer aqui um ponto alto em cada ponto alto. E fecho este espacinho com dois pontos altos, um ponto alto no ponto alto e faço meus espacinhos vazios até chegar... Neste espaço de cinco correntinhas, tá bom? Aí, é só voltar lá o vídeo, né? Até esta... Nesta carreira aqui, tá? Que é idêntica a esta segunda. E repetir tudo novamente, tá? Não tem segredo, é super fácil, vocês vão conseguir, tenho certeza. Aí, você vai terminar o barrado desta forma aqui, tá? Deixa eu mostrar aqui... Com este motivo completo e mais esta carreira, que é idêntica à primeira carreira. Bom, eu passei essas argolinhas aqui, essas voltinhas, né? Pra fazer um acabamento, mas se você não quiser passar aqui, não precisa. Então, você vai terminar bem aqui, aí você faz esse ponto deitadinho aqui, que são três correntinhas... E três pontos altos no mesmo lugar. Aí, coloca um ponto baixo, sobe três correntinhas e faz mais três pontos altos pegando no mesmo lugar aqui no ponto baixo, tá bom? E faz assim na volta aqui, até chegar aqui do outro lado. Não fiz meu acabamento aqui ainda, preciso esconder esse fiozinho e cortar, tá bom? Faz até o biquinho aqui. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje foi esse. Não se esqueçam de se inscrever, pra não perder as novidades. Deixa um joinha também, que é bem importante pro crescimento do canal, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Tchau, tchau!